E aí, Fih, deu? Ó, achei esse aqui, ó. Vamos ver se dá certo, só que tem que devolver que o cara usa esse aqui. Tá, mas será que é a mesma medida? Então, vamos pensar, não. Deu trabalho pra achar? Tá, velho, ele tinha uns dois bens lá e falou que caso esse aqui não dê, a gente pega outro lá. Mas eu acho que é pra ser esse aqui, Thiago. Vamos lá ver lá, o computador tá nem em cima. Tá. O meu eu testei, mas o meu é pequeno, cara. Não dá. É antiga, Tireira. Acho que isso que vai dar, hein? O pessoal tá funcionando, velho? Nossa. Fala, galera. Pessoal, é o seguinte. Eu e o Hélito ontem acabou encontrando um notebook, né, Hélito? A gente tava atrás de um local pra gente poder fazer um esconde-esconde. A gente tava planejando em fazer. Aí passaram a localização pro Hélito, a gente pegou, foi até o local. Chegando no local, o Hélito foi abandonado, mano. Tava chovendo, caindo no telhado, caindo em tudo. E a gente acabou encontrando isso daqui, mano. Abre aí, Hélito. Tinha bastante coisa de impressora lá também, né? Tinha. Mas peraí, ó. Olha aqui, galera, ó. É um notebook, mano, ó. Ele tem alguns riscos. O Hélito fala que ele é bem antigo, né? Ele tá meio que quebrado aqui, ó. Soltando, soltando. Olha lá. Abre ele aí, Hélito. Quer ver? Ontem eu tentei colocar o meu cabo, tentei ligar e não deu. Tenta ligar ele aí, Hélito, pra ver. Não liga, né, cara? Tá zerado. Galera, ó. É o seguinte. A gente... Será que o cabo dá certo? A gente vai tentar ligar ele, vai ver... Se ele funciona, se tem alguma coisa pra gente saber de quem que é pra poder devolver, né, Hélito? Então, galera, já desce o dedo no like aí, ó. Convido você a se inscrever aqui no nosso canal. E vamos ver se esse cabo aí dá certo. Se não dá certo, a gente vai atrás de outro cabo de notebook. Outra fonte. É fonte que chama, né? É. Então vai, põe aí, vamos ver. Põe nessa tomada aqui. Que coisa desse negócio aqui, hein? Nossa, já precisou pegar fogo, mano? Vai, galera, ó. Que símbolo bonito, viu, mano? Placa de 100 mil. Agora vai chegar outra placa do casal furacão. Só vem... Você vai ver o cachorro aqui? Vê. Encaixou, cachorro. Cachorro? Encaixou. Mentira. Acende alguma luz aqui? Não. Não deu alguma luz aqui? Espera um pouco. Peraí, 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 peraí. Encendeu a luz? Encendeu a luz. É um sinal, já. Espera um pouquinho. Talvez vai saber quanto é um parado lá. Então. Olha a carinha dele, né? Será que vai ligar, velho? Não sei. Galera, parece que o negócio aqui funcionou a energia nele Se ele vai funcionar, se ele vai abrir, a gente vai testar agora Eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês acham que tem aqui Será que foto de alguém, alguma coisa, velho? Algum documento que mostre o que é aquela empresa O estranho, galera, o estranho é que parece que esse notebook estava meio que escondido no local Ele estava meio que escondido, ele estava dentro desse negócio aqui, parece que ele estava escondido E ele estava em conservado, tipo assim, pelo antigo, assim, tudo mais Ele estava em conservado, estava dentro da bolsinha ali E tinha uma bolsinha do lado dele que é, acho que foi a celular Só que só estava a bolsinha E ele estava embaixo com umas placas de gesso E tinha bastante coisa de impressora lá também Mas vamos ver, agora é a hora, hein, Wesley? Mano Será que vai ligar? Faz acontecer, vai Ah, que merda, não liga Será que o botão pode estar com problema? Não sei Dá uma espancada nele Oh! Mentira Caraca Ligou, velho Ligou, ligou, ligou Ai, moleque A chama de ativou Que que funciona? Mano, eu nunca achei uma coisa dessa Sei lá Tô curioso, hein, velho Mano, e eu então, mano? Já tem foto de alguém O que que você acha que possa ter? Pô, mas ele é ler Cara, não sei A gente pode ter Eu desconfio Que lá Devia ser Só que isso que é foda Eu olhando assim Eu achei que era uma empresa Por ter negócio de impressora Por ter achado notebook Por ter coisa de celular Por ter coisa eletrônica Eu achei que era uma empresa de Alguma coisa eletrônica Só que tipo, é no meio do mato Entendeu? Então não tem por que ser lá Uma loja de eletrônica Uma fábrica de eletrônica Não, fábrica de eletrônica Lá, cara, eu acho que Dispensaram aquela Que as coisas de impressora Dispensaram esses negócios lá Mas acho que não funciona não, mano Ixi, acho que não é gostar não Galera, olha O notebook tá Tá brabo Ele é CD? Não Mentira Mas nem existe mais CD, né? Não, existe Existe Ah, tá dando sinal Ah Será que vai ligar, velho? Vai ligar um pouco Na aba aqui Tá cheio Ó Tá a data certa? Tarta-feira, nove de agosto Cinco Mas é que Acho que não Não fica errado a hora, né? Então, não sei Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo e põe sem senha Aí, dá enter Não dá? Sem correto Mexi agora Dica sobre a senha Dica sobre a senha O banco O banco? Dica sobre a senha O banco? Senha de banco, mano E agora? Será que o cara colocou o dono Ex-dono A senha dele é a mesma Do banco Que ele usa? Mas como que você sabe o que é cara? Isso foi mulher É, foi uma pessoa Pessoa Então É definir senha Este recurso Requer a mídia removível Vai de flecha USB Eu acho que daria pra formatar ele Não é assim? Se a gente formatar ele Aí some tudo Não, mas não é preciso saber de quem é Pra saber A pessoa tem que ter a senha Ou Achar alguma foto Alguma coisa da pessoa aí Tenta aí Tenta aí 1, 2, 3, 4, 5 Sei lá 1, 2, 3 6, 7, 8 Nossa, mano Tenta 1, 2, 3 Mas senha de banco é 6 números, né? Banco Banco é o que? Será que é senha de banco? É 8 números Não É 6 números 6 ou 8? Eu Pra mim Senha de banco é 4 números Ou é 6 6 números? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não, mas a pessoa nem Mas será que também não pode ser Por exemplo Banco 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 de dados Alguma coisa da firma Da empresa Do escritório Do que eles tinham lá Não sei, mano Tipo, por exemplo Será que Será que Bom Não sei, mano Imagina Tive uma ideia Que mais não sei Pra sentar na cesta Facilite o uso do computador Ele fala, Viola Ele fala Alexa Desbloquear Libere a senha Por favor Acho que eu percebo isso aqui Caralho, mano Ele fala O alto contraste Aumenta o contraste das cores Para reduzir a fadiga ocular E facilitar a leitura Peraí Para ativar Pressione shift esquerda Mais shift esquerda Mais shift esquerda Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Mas não sei Mas vai ter que falar Com Cara Uma pessoa que Uma pessoa que Consegue mexe com isso aí De informática O técnico Será que o técnico Não consegue Porque tem aqui Quando eu vou redefinir A senha Fala que tem como Redefinir a senha Colocando alguma coisa USB Deve ser algum Pen-traz Algum arquivo que existe Que libera Será que se a gente Conversar com Tem um cara que Formatou meu computador Sabe Dá para talvez Conversar com ele Não sei Se tem algum jeito É Galera Uma notícia boa E outra notícia ruim A boa Duas boas Uma boa É que a gente Conseguiu um cabo Estou chutando aqui Vai para certo Mas se bloqueia Não tem como bloquear Acho que não Na verdade Duas boas Duas ruim A boa Vamos falar pelas boas Primeiro A boa É que a gente Encontrou um cabo Que dá certo A segunda boa É que a gente Conseguiu ligar A ruim É que nós Você falou Que tem que devolver Esse cabo Hoje Ah mas o técnico Se ele é o técnico Ele deve ter Né Ele é bom Ah mas qualquer coisa Eu converso para o caralho Que a gente nem Deixa o doa A gente ficar com ele Até amanhã Então A gente vai ter que Deu? Mentira Não sei Mentira Tá demorando agora O que você pôs aí? Ah eu perdi aleatório aqui Vai dar Vai 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 Certo Cruz o dedo aí Cruz o dedo Ah merda Isso é incorreto Então galera A ruim é porque Tem senha também A gente vai ter que Tentar descobrir A senha desse computador Eu vou atrás De ver se eu falo Com o técnico Se tem alguma forma É se o pessoal Também saber uma dica E saber alguma maneira Ou conhecer alguém Fala aí pra gente Se alguém sabe Se alguém sabe alguma maneira De conseguir abrir A senha Sem a senha Ou descobrir a senha Deixe nos comentários Ou entra em contato comigo Pra gente ver se a gente consegue Abrir esse computador Cara Agora fiquei curioso Ali tá escrito O negócio da senha De banco Ou banco Ou banco É que banco também é uma coisa Muito relativa Pode ser a senha do banco Pode ser um banco de dados Pode ser Tanta coisa Galera Se alguém puder nos ajudar Nessa daí Deixa nos comentários Cara Eu quero que vocês comentem Será que tem alguma foto Alguma coisa aqui Que a gente não possa ver Mano Então É isso aí galera Vou encerrar esse vídeo por aqui E a gente vai atrás De tentar desbloquear isso aí E eu conto com a ajuda de vocês Fechou? Tamo junto É nóis Falou Fui